Eu canto do Iedo Silva uma toada me comparando ao Rio Grande. Sou grito do quero quero no alto de uma coxilha, sou herança das batalhas da epopeia farrobilha. Sou regido de carreta atravessando picada, sou o próprio carreteiro queira boiada. Eira, eira, boi brasileiro, eira, eira, boi pintanga, boi fumaça, jabaré, olha a cana. Sou velha campona preta de pendurada nos dedos, sou chapéu do domador capeado de contra o velho. Sou rancho de pau a pique, à beira de uma estrada, onde descansam os tropeiros, pra seguir no fórdio da jornada. Eira, eira, boi brasileiro, eira, eira, boi pitanga, boi fumaça, jabaré, olha a cana. Sua cor verde do pampano, nas mães de mar, eira, 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 eira. Sou casinha de primavera, sou casimba de água pura, e os fundos de uma da vela. Sou lua, sou céu, sou terra, sou planta que alguém plantou, sou a própria natureza, e o patrão velho criou. Eira, 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 boi pitanga, boi fumaça, jamaré, olha a cana. Amém.